Tem banana velha na nossa casa? Se tiver, não se preocupa, não precisa jogar ela fora, que a gente vai fazer um doce delicioso. Olha só que delícia, gente! Vai pouquíssimos ingredientes e super fácil de fazer. Tenho certeza que você e sua família vai se deliciar aí em casa, hein? Vamos aprender, pessoal? Pega o papel e uma caneta aí pra não perder nada, hein? Pra começar a nossa receita, vamos utilizar aqui uma xícara e meia de açúcar. Nós vamos levar ao fogo e vamos deixar caramelizar. Deixa caramelizar por completo, tá, gente? Quando tiver esses pedacinhos aí de açúcar, ainda pode continuar mexendo. Assim que tiver caramelizado por completo, vamos adicionar 150 ml de água, tá? Aos poucos. E vamos continuar mexendo até derreter por completo a balinha que vai virar. Vamos adicionar aqui 5 bananas bem maduras, tá? Em pedaços, em rodelinhas, igual eu fiz aí. Vamos ficar mexendo. Quando começar a ferver, vamos continuar mexendo por 5 minutinhos. E vamos reservar. Em outra panela, vamos usar aqui uma lata de leite condensado, que são 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Três colheres de sopa de amido de milho. Vamos misturar esses três ingredientes aí muito bem. Aproveita esse momento aí, deixa nos comentários de que cidade que você está vendo o vídeo. Assim que o vídeo terminar, estou passando aí pra responder um por um, hein? Após mexer muito bem, vamos colocar aqui 500 ml de leite. Agora sim, nós vamos ligar o fogo e vamos ficar mexendo aí até chegar no ponto. Não para de mexer, tá gente? Porque pode queimar, tá certo? Então fica mexendo aí, tenha um pouquinho de paciência. Coloca de fogo médio pra baixo e vamos ficar mexendo até dar o ponto. Quando começar a engrossar, você vai perceber que já vai ter dado o ponto. Bom gente, o ponto é esse daí, ó. Começou a engrossar, já pode parar, desligar e vamos passar pra um refratário e vamos deixar esfriar, tá? Temperatura ambiente. Depois que esfriou, vamos colocar aquele doce de banana que a gente fez por cima. Olha só como que vai ficar, gente. Leva pra geladeira durante uma horinha com tampa, tá? E aí está pronto o nosso doce. Que delícia, né gente? E aí, você gostou? Deixe uma nota pra mim aí, de 1 a 10 por essa receita, tá? Fico muito agradecido quando vocês deixam essas notas aí pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um abraço a todos e até a próxima. Amanhã tem receitinha nova aí, às 16 horas. Até mais. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.